MÚSICA Paga uma luz vermelha, verde, verde, verde Começa a temporada 2023 na Gol de Turismo MÚSICA Uma curva para se prestar atenção a essa primeira tomada do S do Sena MÚSICA 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 é a Joa Sabas Ferro, é o Grupo Indugel, é a Metal Monarca, então sem eles a gente não estaria aqui, então total gratidão a todo mundo.